Um canal de denúncias exclusivo e um protocolo para enfrentar a violência nas escolas. Estas são algumas das propostas em discussão no grupo de trabalho criado pelo governo federal depois do assassinato de quatro crianças numa creche em Blumenau, Santa Catarina. O grupo vai funcionar por 90 dias reunindo representantes de oito ministérios. A criação de um canal de denúncias e o desenvolvimento de um protocolo para que escolas públicas e privadas saibam como lidar com a questão da violência são algumas das propostas a serem debatidas pelo grupo de trabalho. Os monitoramentos das redes sociais e da Deep Web, uma parte restrita da internet onde conteúdos são trocados de forma anônima e protegida, também vão ser discutidos. Há um problema que nós discutimos o que é seríssimo, que precisa ser enfrentado fortemente com ações mais urgentes, que também já foram colocadas pelo Ministério da Justiça, com o trabalho de inteligência nas redes sociais, principalmente na chamada Dark Web, Deep Web, que são essas redes que estimulam a violência, o armamento. Também vai ser feito um mapeamento da violência nas escolas. Especialistas do governo e da sociedade civil vão ser ouvidos. A ministra do esporte lembrou que é importante fortalecer os valores dos jovens. O esporte e a cultura podem contribuir nessa equação para fortalecer a juventude, para desenvolver ações que desenvolvam o humano da juventude, as boas convivências e os bons valores. O programa Saúde na Escola deve ser reforçado e ter especial atenção à saúde mental. Nós queremos fortalecê-lo nessa visão abrangente de promoção, de prevenção e trabalhar com foco, isso todos os ministérios que estão participando do esforço, com esse foco na juventude.